e galera bom dia para todos vocês dependendo do horário assistir esse vídeo pode ser uma boa tarde uma boa noite canal Tinga Tisil diretamente aqui do sítio Cascavel aqui fica próximo aqui de Canafete Freia de Aminhão um quilômetro em frente o terreno aqui da Ângela Garrote pessoal e essa estrada dá sentido aqui a Lagoa do Enxur beleza fazer a gravação de um terreno que o rapaz tá vendendo eu vou mostrar aqui de frente que é o terreno da Ângela Garrote e depois apresentar o terreno para vocês são 22 tarefas de terra né depois eu vou deixar para o a quantidade por metro também aí vai estar tudo na descrição do vídeo contato e o preço e e a medição Beleza isso aqui fica de frente tem energia tem água também no terreno muito bom o terreno é top viu é isso aqui fica de frente do terreno isso aqui é o terreno da Ângela Garrote localização aqui é show viu muito bom aqui pessoal aqui é só tranquilidade viu maravilha aqui o local vai você será daqui ó na chave principal aqui que dá acesso à Lagoa do do enxurro e a partir da agora nesse momento agora que eu vou apresentar o terreno isso aqui ó 22 tarefas de terra Depois eu vou deixar na Na edição do vídeo Tem umas pessoas que não entendem Por tarefa Beleza Tem uma casa aqui que está Dentro do terreno também que é abandonada Mas reformando fica uma casa top Só dá uma reformada Fica bem legal Agora eu vou entrar aqui não No terreno para mostrar mais A parte interna do terreno para vocês Aqui no terreno tem pinheiro Tem pé de cajueiro, tem pé de pitomba Pé de manga Aqui pessoal a casa Fazendo uma reforma nela fica bem top Boa mesmo Isso aqui é a frente Pessoal no terreno também tem muito Pé de embucajá Quem gosta de tomar suco De embucajá é uma delícia Galera o terreno é top Terra muito boa Você vê que tem pinheira Cajueiro Pé de manga Tem pé de embucajá Que eu já falei Mas é top 22 tarefas de terra Aqui próximo Terreno é top Terreno é top Muito bom aqui o terreno Terra boa Galera naquele final ali Naquela lateral ali Que é a divisa Lá tem um Tem uma cacima também Vou me aproximar até lá Pra mostrar pra vocês Olha como tem Pé de cajueiro aqui Pé de cajueiro Pé de pitomba Que eu já falei Pé de embucajá Tem bastante Olha aqui galera A barragem aqui Aqui a pessoa Quiser fazer uma maior Também é só colocar Umas máquinas aqui Aí faz uma barragem Bem grande Top aqui Isso aqui já fica Já na divisa Aqui numa lateral Mas é bem de pertinho Aqui da estrada Aqui ó Bom mesmo aqui Terreno aqui é top Viu Aqui esse pé De ave grande ali Tudo em bucajá Tem baixo Pé de em bucajá Pessoal Terreno é muito bom Muito bom mesmo Pé de bucajá Que tá lotado Fazer um pouquinho De barulho aqui Por causa do vento E aqui o terreno Também tem uma Tem uma área Também pessoal Se quiser construir Também Já tira a própria Areia aqui Do terreno Não precisa nem Comprar também Terreno aqui É maravilha Localização aqui É show Galera Cajueiro tem Bastante E pinheiro Também Muito bom Aqui o terreno Aqui fica na zona Rural de Palmeira dos Índios Está de Alagoa Diretamente pelo canal Do Tinga Tizil Terreno top O que é 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 galera agora perto de Embucajá tem muito só de pé de Pitomba tem um tem mais de 10 pé de Pitomba olha isso aí tudo perto de Embucajá galera eu tô mostrando para vocês é só uma parte do terreno o terreno é muito grande 22 tarefas de terra então aí eu vou mostrando mais ou menos aqui umas partes aqui para você ficar ciente do tamanho do terreno olha pessoal pé de Pitomba esse aqui ó esse tem Pitomba tem mais de 10 pé de Pitomba é bem legal isso aqui ó o terreno é próprio E aí pessoal agora já tô me aproximando aqui do final do terreno e no final do terreno tem essa grande jurema aqui ó que o rapaz deixou para formar estaca então tem bastante jurema aqui ó isso aqui é uma estaca muito boa dessas dessa madeira viu aí eu vou mostrar aqui no final do terreno que eu já tô me aproximando essa aqui já faz parte do final mas é bem legal aqui viu e aqui também tem no final do terreno tem uma tem uma lagoa que o nome da lagoa é lagoa comprida também pessoal bem legal também aqui vai fazer um pouquinho do barulho aqui por causa aqui uma parte mais livre do terreno aí por causa da ventilação vai fazer um pouquinho de barulho beleza mas é bem legal pessoal aqui o terreno é top mesmo muito bom aqui o terreno viu ó no final do terreno é a lagoa aí tem uma parte aqui que pertence o terreno que essa aqui é a lagoa é uma parte aqui que pertence o terreno vocês estão vendo aquelas estaca ali ó ontem esse tem espelho de água espelho de água pessoal aqui já faz parte do terreno é bem legal e é só que é uma lagoa comprida do outro lado pessoal ali também já dá acesso lá para o cinto agudãozinho também fica próximo de canafinho também é uma rede chove e aí o que você escolhe está tudo na descrição do verão vou deixar mais por um metro e o valor e contato beleza pessoal muito bom aqui no final ternos esse essa lagoa aqui ó é chove então pessoal agora esse momento aqui eu vou finalizando eu mando para vocês continuem deixando aí o o joinha que ajuda bastante canal do tinga tizil para esse sentido para que eu posso fazer mais conteúdo beleza inscreve no canal e é nós estamos juntos misturados vai estar tudo na descrição do vídeo canal tinga tizil um abraço a todos tchau tchau tchau